Nesse vídeo, pessoal, a gente vai estar ensinando a vocês como vocês podem estar atualizando a sua Play Store, certo, pessoal? E o melhor aí de um jeito bem simples, tá bom? Então, se esse assunto te interessa aí, peço que você fique com a gente até o final, tá bom, pessoal? Não se esquece também de estar deixando seu like para estar dando aquela fortalecida aí na gente, certo? Se inscreve também no canal e ativa o sininho das notificações para estar sempre por dentro das nossas dicas, certo, pessoal? Então, sem mais enrolação aí, se inscreva no canal e ative o sininho para o vídeo. E entrando aqui no nosso perfil, certo, pessoal? A gente fica com a nossa conta na Play Store. Depois disso, pessoal, a gente vai estar entrando aqui nas configurações, tá bom? Aí logo em seguida vai estar aparecendo aqui um leque de informações aqui para a gente, certo, pessoal? Todas as configurações da Play Store estão aqui nesse tópico, certo? Então, a gente vai estar entrando aqui nessa última opção e sobre... Vamos estar descendo um pouco aqui, pessoal, e vamos estar vindo aqui em versão da Play Store. E a gente vai estar clicando aqui em atualizar a Play Store, pessoal. E vejam que a nossa Play Store está atualizada, certo? Então, a gente vai estar clicando aqui em OK e vamos estar atualizando mais umas duas vezes, certo, pessoal? Que é para não ter nenhum erro. A gente vai estar voltando aqui para a nossa tela inicial. E vamos estar indo nas configurações do nosso aparelho, pessoal. Lembrando que as configurações do seu aparelho podem ser diferentes das minhas, certo, pessoal? Para o aparelho ser diferente, tá bom? Então, a gente vai estar entrando aqui nos aplicativos. Vamos estar esperando carregar aqui e vamos estar procurando por Google Play Store, certo, pessoal? Depois da gente ter achado aqui, pessoal, o aplicativo, a gente vai estar clicando nele. Logo em seguida, em armazenamento e cache. E a gente vai estar limpando o cache, tá bom, pessoal? O porquê que é tão importante você estar fazendo esse procedimento, pessoal? Que é para estar evitando qualquer tipo de erro, certo? Qualquer tipo de bug. Então, é bem importante você estar fazendo isso aí, pessoal. Não vai estar prejudicando em nada na sua conta aí, beleza, pessoal? Isso eu garanto para vocês. Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Então, se eu te ajudei, deixa seu like no vídeo aí para estar dando aquela fortalecida na gente aí, certo, pessoal? Não se esquece também de estar comentando aí no vídeo aí, certo? Compartilhando com seus amigos. E aproveita também, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, pessoal. Assim o YouTube vai estar sempre te notificando das nossas dicas, tá bom? Então, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.